Quem vem e atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho casario que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, és Cascata-San-Juanina, dirigida sobre um monte, no meio da nebulina, por ruelas e calçadas, da ribeira até à Foz, por pedras sujas e gastas. Muito obrigado a todos. Nós estamos muito felizes de ter cá estas estrelas, com os negócios da Estado, da DRS, presidente da ACSS. Estamos com muito ardente, só sabemos que é muito difícil dar a volta ao hospital. Contamos com todos os profissionais, com os quadros que temos. Temos pessoas de grande gabarito aqui. Temos profissionais que trabalham em mais condições durante anos, que agora têm boas condições de trabalho e possibilidade de trabalhar melhor. Estamos abertos a discutir as coisas e ouvir as pessoas que têm sempre muitos anseios, a tentar fazer o melhor que temos com o que estão disponíveis. e, portanto, é isto, é isso. Queremos um hospital com muito mais qualidade e também com eficiência, que permita que seja admirável, que as pessoas me conheciem dele e que gostem de nos cuidar dos Estados, que é vontade dos nossos profissionais que nos dá sempre. E é nessa distância. Ter qualidade que seja reconhecida este momento. E, portanto, não perco mais tempo e dou a palavra às estrelas que hoje nos visitaram e que eu lhe agradeço imensamente. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. O Sr. Presidente da Câmara do Pessoal Gain, o Sr. Dr. Eduardo Eduardo. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Um primeiro, muito especial aos senhores secretários de Estado, ao Sr. Presidente da ARS, da CSS e a todos os profissionais e entidades aqui presentes. e apenas a oportunidade de agradecer a vinda cá. Eu acho que, como acontece em nossas casas, quando recebemos alguém, recebemos com a expectativa de retribuir a visita, mas recebemos também a convicção de quem nos visita, visita-nos com um sentido de compromisso, de empenho, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração aqui deixou bem claro e que eu o saludo. Da minha parte, o que eu lhes quero dizer é que o Hospital de Gain e a área da saúde em Vila Nau de Gain é uma prioridade absoluta da Câmara Municipal. Porque o histórico deste hospital e o nosso histórico enquanto Conselho foi dizendo que, à medida que íamos adiando o hospital, íamos também adiando um conjunto de potencialidades, de respostas à população e, ainda assim, chegado a este momento, eu acho que podemos dizer que, apesar desse adiamento todo, o hospital apresenta valências, especialidades de excelência no panorama nacional e internacional. e digo de uma forma muito tranquila, se fomos capazes de fazer isto tudo em condições infraestruturais tão difíceis que nós não seríamos capazes de fazer em condições infraestruturais bem melhores. E acho sinceramente que esta questão passava em primeiro lugar por este sentido de compromisso, mas por um sentido de compromisso entre o município, mesmo sabendo que não temos responsabilidades diretas nesta área, por enquanto, na descentralização das competências breves, mas o que tínhamos para ser coerentes era, ao mesmo tempo, demonstrar que não temos apenas um compromisso de palavra, mas temos também um compromisso de envolvimento económico-financeiro. E temos uns dois centros de saúde cuja obra, no caso já foi lançada e outra no caso, no caso da Madalena, o concurso foi aberto, temos-o aqui também no centro hospitalar e queremos muito que o senhor se está a estar, o senhor presidente da ARS, fico bem com esta mensagem que temos tentado passar, de que é para nós vital. É o terceiro maior conselho do país, é um conselho com muitos problemas, mas com muitas potencialidades e o hospital é a menina dos olhos de todos nós, os profissionais da comunidade e o município, de uma forma tranquila, construtiva, sempre será um parceiro, vamos dizer, uma das políticas de saúde, com o livro de Força do Serviço Nacional de Saúde em Portugal e em Vila Nova Caio, muito em concreto. Muito obrigado por virem cá, com a vossa presença manifestarem este compromisso e da nossa parte, da minha parte, da parte do município, levam também este compromisso e esta palavra dada, e ao mesmo tempo sempre esta vontade de reforçar o trabalho numa área que é absolutamente decisiva para o desenvolvimento do país e de Vila Nova Caio. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Junta e da Saúde, o Sr. Dr. Fernando Araújo. Muito bom dia a todos. Gostava em primeiro lugar apresentar a senhora da Câmara. Dizer-se sempre que é um enorme prazer que venha aqui a Gaia. É bom nós irmos aos locais onde sentimos que somos, não é necessários, mas somos bem-vindos. Comentar, Sr. Presidente, com a sua interação de Vostal de Gaia, e tudo com a sua interação em cima, e em cima de compensar os profissionais. Devo dizer que o facto, e o meu colega de governo já o disse, o facto de buscar os leis hoje é uma manifesta evidência do empenho com o mais alto nível nesta instituição. Começo a dizer que há uns problemas, que o Dr. Estado já referiu, mas eu acho que isso são problemas muito ultrapassáveis. A grande força reside realmente nos recursos humanos que nós temos aqui, e a questão de elevar a comunidade. Residem na capacidade, na resiliência, no conhecimento e na experiência que eles têm. Nós queremos muito que este centro se desenvolva, seja um centro de elevado de realização, um centro de excelência a sul do Rio. E com isso toda esta região, que é uma parte do norte, mas até partes do centro, tem realmente uma resposta mais alta. Temos total confiança nos profissionais, daí o empenho também temos do ponto de vista de reforço nas infraestruturas, porque alguns problemas que foram aqui referidos em termos de números também advenho da dificuldade infraestrutural que vocês possuem. E temos a noção clara que, se isso for ultrapassado, estes resultados chegam-se seguramente a humanitária crescer, do ponto de vista da produção. Como para o artigo final, eu vou começar com o Sr. Presidente da Câmara, que é, acima de tudo, autarquia tem sido para nós um parceiro indispensável. Quer nos escolhados hospitais, quer nos escolhados primários. que têm realmente ajudado, colaborado, têm resolvido os problemas e temos dado condições ao SNS para uma forma de tranquila, investir e mudar a verdade de saúde aqui no Brasil. E, portanto, acho que todos juntos, o poder central, o poder local, os profissionais, juntos, num único objetivo que, naturalmente, a saúde do Brasil, que já é uma oportunidade, tem de ser que vamos ter sucesso e que o potencial que existe aqui nesta instituição será possível de levá-lo a cabo para bem dos doentes. Muito obrigado. Obrigado.